...da obra de faca colaborativa, com recursos do Prêmio Antônio Champalimou, Divisão 2019, equivalente a 2,1 milhões de reais, e recursos captados localmente pela Fundação Altim Ventura em campanhas, contando com o apoio de artista, tendo como Carol Levi, contadora de histórias, como a maior doação individual ao projeto, assim como o apoio de toda a sociedade pernambucana. Esses serviços prestarão assistência especializada a pessoas com deficiência através do Sistema Único de Saúde, SUS, em piscinas terapêuticas cobertas e aquecidas, consultórios terapêuticos para avaliação global do paciente, terapia de integração sensorial, terra suíte e terapias multissensoriais integrativas de grupo. Também uma capela Santíssima Trindade e o espaço de acolhimento humanizado também serão oferecidos aos pacientes e aos seus familiares. Informamos que a mesa diretora de forma presencial está composta pelo doutor Marcelo Ventura, presidente do Conselho Diretor da Fundação Altim Ventura e sócio fundador. Doutora Liana Ventura, presidente do Conselho Curador da Fundação Altim Ventura e também sócia fundadora. Doutora Elanica Valcante, membro do Conselho Curador da Fundação Altim Ventura e sócia fundadora. Também a presença do deputado Ossésio Silva, representando a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Doutora Luciana Buquerque, secretária de Saúde do Recife, que neste ato está representando também o prefeito João Campos. A senhora Rafaela Fernandes, representando os familiares de pacientes com deficiências atendidas no Centro Especializado de Reabilitação, SER 4, Menina dos Olhos, da Fundação Altim Ventura. E a nossa mesa virtual está composta pela doutora Leonor Beleza, presidente do Conselho de Administração da Fundação Champalimor. Doutor André Longo, secretário de Saúde de Pernambuco e também pelo senhor André Valente, diretor do prêmio Antônio Champalimor, divisão 2019. Gostaríamos, antes de iniciarmos efetivamente nossa solenidade, agradecer e registrar inúteis presenças dessa solenidade. O vice-presidente do Conselho Diretor da Fundação Altim Ventura, doutor Marcelo Ventura Filho, membros do Conselho Curador da Fundação Altim Ventura, doutora Bruna Ventura, senhor Emerson Lavor, senhora Ludmila Cavalcante, membros do Conselho Fiscal da Fundação Altim Ventura, senhor Adel Márcio São Filho, senhor José Gomes Casimiro. A coordenadora do Departamento de Investigação Científica da Fundação Altim Ventura, doutora Camila Ventura, coordenador do Comitê de Ética, doutor Vasco Bravo Filho, o deputado Ossérgio, já foi citado, doutor Aristides Vitorino de Oliveira Neto, secretário-executivo de Regulação de Média e Alta Complexidade, doutor Rodrigo Canto, secretário-executivo de Saúde de Jabuatão de Guararapes, e que neste ato representa o secretário de Saúde, bem como o prefeito daquele município. Doutor Jorge Arraes, secretário de Saúde de Salgueiro, também representando o prefeito de Salgueiro, o senhor Sérgio Godói, da SS Construções, construtora responsável pela execução dessa obra, o arquiteto Fernando Alencar, doutora Tereza Miranda, diretor de Relações Institucionais da Faculdade de Medicina de Olinda, doutora Gisela Monteiro, da ADC Advogados, doutor Rogério da Fonte, da Fonte Advogados, doutora Kátia Antunes, representando o Hospital Médio, e também a presença da senhora Ana Lívia, representando o Lions de Belo Jardim. Virtualmente, nós temos a presença das demais autoridades, presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, doutor José Beniz, membros do Conselho Curador da Fundação Alquim Ventura, senhor José Ubirassi Silva, e o doutor Paulo Andrade, membros do Conselho Fiscal da Fundação Alquim Ventura, senhor José de Miranda Esteves. Feitos os devidos registros, gostaríamos de pedir a gentileza de todos de permanecerem nesse momento em posição de respeito, pois ouviremos o hino de Portugal e, na sequência, o hino brasileiro. Gentileza. E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Olha só ALLtenam para os pesquisadores, a possibilidade de um curso de Curso de Ophthalmologia e Ciência de Visiones em partnership com a Universidade Federal de São Paulo. É um lugar onde aprendemos muito. Nós também temos a oportunidade de ensinar os outros residentes e outros médicos e também de dar o cuidado adequado para todos os pacientes baseado em conhecimento profundo e pesquisa. Desde 2015, a Altino Ventura Foundation tem dedicado tempo e não esperado no esforço em tratamento e gerar crianças com Zika com Zika. A equipe de multidisciplinares tem aprendido de mais de 200 crianças e seus carregadores. Temos adaptado as terapias e estratégias de acordo com suas necessidades especiales. E temos suportado as famílias que lidam com esse novo desafio em suas vidas. Além disso, pesquisadores da Altino Ventura Foundation têm publicado 48 artigos sobre congenital Zika syndrome desde 2016. Coordinando esse departamento foi uma experiência maravilhosa e maravilhosa em minha vida. Nós estamos muito agradecidos aos nossos regionales, nacionales e internacionales parceiros. Essas avaliações não teriam sido possíveis sem a colaboração de todos os envolvidos envolvidos em nossos projetos. Com os fundos do Antônio Champalimão Vision Award 2019, a Altino Ventura Foundation começou a construir o Centro for Aquatic e Multisensory Physiotherapy, que é parte da Altino Ventura Foundation Hospital Complex, que ocupa um área de 20,000 m². Quando a estrutura está completada, vai acompanhar até 70,000 ophthalmologicas procedimentos por mês, fazendo a Fundação Brasil's largest ophthalmological center oferecendo ophthalmological services para a low-income população. Nós estamos agradecidos ao Antônio Champalimão Foundation. Nós estamos muito honrados receber o Antônio Champalimão Vision Award 2019. This award inspires and encourages us to go even beyond our limits, facing our challenges, changing darkness into light and despair into hope. When we sow the seeds of solidarity, we shall have a good harvest. At this time, the Foundation seeks partners to maintain and support the continuity of this huge social legacy to humanity. Thank you very much. Senhoras e senhores, ouviremos então o pronunciamento inicial desta solenidade, que será proferido pelo Dr. Marcelo Ventura, Presidente do Conselho Diretor da Fundação Altino Ventura. Bom dia a todos. Queria, inicialmente, agradecer a presença de todos e dirigir a professora Dra. Liana Ventura, Presidente do Conselho Curador desta Fundação, e em seu nome, saudar todos que estão nos assistindo nesse histórico evento. Também saudar a Dra. Leandro Beleza, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Antônio Chapo Limor, e em seu nome, quero dar as boas-vindas nesta solenidade de todo o povo português. Saudar o deputado Osécio Silva, que aqui está representando a nossa bancada estadual, mas também representa a federal, e que a gente deve muito a todos vocês ao longo do nosso tempo, porque a nossa bancada federal e estadual tem sido solidária com os projetos da Fundação Altino Ventura. E, portanto, a imensa maioria do que hoje nós temos de equipamento são adquiridos por emenda de bancada e auxílio de muitas vertentes do Ministério da Saúde, do governo do estado de Pernambuco, como a São Dino Ventura. Receba o nosso abraço, e também a todos os seus pares. A alegria de tê-lo aqui representando uma parte importante da história da Fundação Altino Ventura. Queria, inicialmente, dizer que hoje é um dia de festa, e que essa festa está também direcionada para os nossos pacientes. é mais um sonho realizado, com 35 anos de trabalho, e, importante, quem muito recebe também tem lindo para agradecer. Quero agradecer e começar agradecendo a Deus, que não poderia ser diferente, por me deixar sonhar, dando meadas para voar, saúde para trabalhar, e dar coragem para realizar em fé, para, naqueles momentos difíceis, que não foram pouco no sonho, poder avançar na direção dos nossos sonhos. Quero agradecer a minha família, Diana, meus filhos, Bruna, Camila e Marcelo Filho. Agradecer aos nossos colaboradores, membros do Conselho Curador, Diretor e Fiscal. Os nossos voluntários das camisas amarelas, que tanta diferença faz nessa instituição, lhes digo que uma das coisas mais importantes que nós temos na vida é tempo. Os voluntários doam seu tempo de forma a mudar a vida e fazer com que essa instituição possa alcançar seus objetivos. Aos nossos fornecedores, nossos parceiros, aos clubes de serviço, bairro de rota, que aqui estão representados, parceiros de várias décadas. Esses clubes de serviço fazem e fazem a diferença na vida de muitas pessoas. E outra vez aqui, não é demais também enaltecer as empresas brasileiras parceiras, as empresas internacionais ou instituições internacionais que fizeram com que esses projetos se tornassem realidade. E não podia deixar de esquecer os doadores individuais. Aquele que, com a sua ajuda, faz sonhos virarem realidade na vida de outras pessoas, principalmente aqueles que eles nem conhecem. Estamos todos juntos nessa missão de servir o próximo. difícil traduzir a alegria e expressar o meu contentamento que tenho hoje de estar aqui com todos vocês. Pessoas que eu conheço há muitos anos, estamos lutando por saúde pública há muitos anos. E quero dizer a todos vocês individualmente que esse é um ornamento muito especial na minha vida. e é quando a gente olha e vê que tudo valeu a pena. Antes de falar do Prêmio Visão 2019 da Fundação Antônio Chacolimor, permite-me apresentar o português Antônio Chacolimor. Empresário à frente do seu tempo. Construiu um dos mais importantes grupos empresariais de Portugal, Europa e por que não do mundo. e, com seu objetivo humanitário, constituiu a instituição da Fundação Antônio Chacolimor como instituição de pesquisa e prevenção do cedro. Curiosamente, Antônio Chacolimor viveu no Rio de Janeiro também alguns anos da sua vida e quis o destino que o seu nome voltasse ao Brasil através da Fundação Antônio Chacolimor. Ele ficará marcado para sempre na nossa história e, principalmente, nos nossos pacientes pelo benefício que estamos tendo. A Fundação Chacolimor, uma das principais instituições de pesquisa e reconhecimento mundial, oferece a cada dois anos para as instituições que atuam na prevenção de cegueira do mundo inteiro, o maior prêmio em conhecimento da oftalmologia mundial, 1 milhão de euros. Pela primeira vez esse prêmio veio à América Latina e, em especial, ao Brasil. Três instituições foram agraciadas, Fundação Antônio Ventura e Pempo, em São Paulo e Edupia. Com esses recursos, a Fundação Antônio Ventura construiu e entrega hoje esse importante serviço para a população que usa o Sistema Único de Saúde em Pernambuco. Eu vou pedir um filme que é curtinho, pode passar, que é do prêmio à da premiação. Esse prêmio é uma coisa incrível, a Fundação Chacolimor está ali ao lado de onde tudo começou, onde as caravelas vieram para o Brasil. E a gente fica, esse é o cenário, uma beleza de auditório e fiquei muito honrado em poder falar na Fundação Chacolimor. Vamos passar por isso. A Fundação Antônio Ventura atua no Nordeste e faz reabilitação multidisciplinar de crianças, nomeadamente, ou também, as crianças atingidas pelo vírus ICA, e treina oftalmologistas de muitas partes do mundo. Minhas senhoras e meus senhores, vai ser entregue o Prémio António Chacolimor de Visão 2019 por sua excelência o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Na primeira atribuição do Prémio Visão em Instituições Brasileiras. E, por sinal, a primeira atribuição deste Prémio em Instituições da América Latina. AChrist é dedicada pela sua família. A bênção de que as pessoas que vocês famírem, durante a minha família, Golfo Tapando aoplo do Rio de Janeiro Quando nós fomos receber o prêmio, nós tivemos a ideia de levar um quadro, que essas mãozinhas são mãos de pacientes com Zika, e seguramente é lá, quadros com um quadro. Pois é, são momentos incríveis na vida de cada um, que a gente não tem como expressar a tamanha gratidão que nós temos a Deus. São momentos incríveis, estar recebendo um prêmio desse naquele ambiente, em uma instituição, como é a Fundação Atom que se acolumou, é realmente incrível. Mas quando eu estava falando para um auditório bem diferenciado, porque eu via e a alegria que eu falei três minutos, porque era esse o tempo que nós tínhamos, e eu conseguia expressar muito mais do que eu imaginava em três minutos. E quando eu olhava em um auditório cheio, eu via exatamente a Fundação Altuna Ventura, os seus pacientes e suas famílias, que estão aqui buscando algum tipo de trabalho, também foram momentos importantes. Pois é, quando eu diria, Roberto Carlos, a fábrica tem um milhão de amigos, por ser meu amigo Islante Mara. E eu tenho tanto para te dizer, além do horizonte, e quando eu diria, são grandes as emoções. Muito obrigado. Senhoras e senhores, na sequência ouviremos o pronunciamento da doutora Leonor Beleza, presidente do Conselho de Administração da Fundação Champari-Mou. Muito obrigada. Boa tarde, aqui de Lisboa. Aqui é boa tarde. Boa tarde a todos. Estou a enviar-vos uma saudação muito entusiasmada, muito entusiasmada neste momento em que não posso estar convosco no Recife a celebrar a inauguração dos serviços de terapia aquática e multissensorial da Fundação Altuna Ventura. Boa tarde a todos, caros amigos, doutor Marcelo Ventura, doutora Liana Ventura, caras autoridades, caros pacientes, caros colaboradores da Fundação Altuna Ventura, boa tarde a todos. É muito, muito especial este momento em que posso dizer-vos umas palavras de longe, depois de ter ouvido tudo aquilo que foi dito e que foi mostrado sobre o meu país, sobre a Fundação Champari-Mou, sobre o prémio, depois de ter visto aquelas imagens daquela cerimónia que teve lugar aqui em 2019 e que evocam tantas coisas que são, que emocionam, que a mim me emocionam. Tenho muita, muita pena de estar aqui só tão longe de vós, mas agradeço muito esta oportunidade de poder dizer-vos algumas palavras, mesmo de tão longe. Saúde-vos assim em nome da Fundação Champari-Mou, que é, como está bem claro, uma fundação portuguesa, uma fundação dedicada à investigação científica e à prática clínica. De uma maneira parecida com a Fundação Altuna Ventura, nós tratamos pacientes e nós fazemos investigação científica. Funcionamos, sobretudo, em três áreas diferentes. O cancro, que é como nós dizemos câncer, a área das neurociências, neurologia barra psiquiatria, e a visão. E na visão, o nosso principal projeto é justamente o prémio António Champalimou de Visão. Somos uma instituição com cerca de mil colaboradores que estão aqui connosco a trabalhar todos os dias na área da investigação e na área da prática clínica e todos os dias tratamos cerca de mil pacientes. A maior parte deles, doentes de câncer. Para nós, a Fundação Champalimou é um motivo de enorme orgulho, esta relação com a Fundação Altuna Ventura. Esta relação que agora se vê solidificada, mais sólida, por causa da atribuição do Prémio António Champalimou de Visão de 2019, circunstância que permite que eu esteja aqui agora a falar-vos num momento tão importante também da vossa Fundação. O Prémio António Champalimou de Visão existe desde 2007. Nós também somos uma fundação recente. Nós começámos a funcionar em 2005. O prémio tem um alcance mundial. Enfim, normalmente, é dito ser o maior prémio na área da visão e da oftalmologia. Em 2019, nos termos que já foram referidos, reconheceu o trabalho extraordinário que a Fundação Altuna Ventura faz diariamente, que excedem muito a cidade do Recife e até o vosso Estado, tem um alcance muito amplo, como também foi referido naquele filme tão bonito sobre a vossa Fundação, que foi mostrado. Atividade que se centra largamente em populações desfavorecidas, que precisam de um apoio muito intenso, e que se baseia, e isso para nós é muito importante, numa sólida experiência e práticas científicas. E que, na verdade, a vossa atividade se estende a várias áreas da deficiência. Eu tenho um prazer muito especial em sublinhar que, apesar destes tempos de pandemia, que, por todo o mundo, perturbaram fortemente a maior parte das atividades, a Fundação Altuna Ventura não abrandou, continuou a funcionar ativamente, e conseguiu hoje, consegue hoje, está um pouco tempo depois daquela cerimónia em Lisboa, que foi mostrada, consegue hoje inaugurar estas instalações, com que também vai continuar a apoiar aqueles que mais precisam. Deixem-me fazer uma referência ao significado especial que tem para nós o facto deste prémio ter ido para instituições brasileiras. Como tiveram todos a oportunidade de ouvir o Presidente da República Portuguesa, o Professor Marcelo Rebelo Sousa, foi mostrado há momentos na cerimónia enfatizando também o facto de que este prémio foi para instituições brasileiras. E eu gostava de me centrar um bocadinho nesta relação que temos os brasileiros e os portugueses, nós podemos falar na mesma língua, esta cerimónia está a ser dita em português e eu estou a falar-vos em português, através desta língua comum e de uma história que partilhamos, estão a ser uns laxos de amizade muito fortes entre os povos brasileiro e português que significam hoje, isto é muito importante, significam hoje no mundo de hoje uma larguíssima presença de comunidades portuguesas no Brasil e agora cada vez mais de comunidades brasileiras também em Portugal. São muitos os portugueses que vivem e trabalham no Brasil e são muitos os brasileiros que vivem e trabalham em Portugal. E sentimos-nos bem acho eu cada um de nós dos dois lados do Atlântico quando estamos na terra do nosso coisirmão. Mas há mais em relação à Fundação Champalimó e eu queria enfatizar isso. O doutor Marcelo Ventura já disse que o nosso fundador António Champalimó viveu no Brasil. Na verdade não foi só viver no Brasil. Numa altura particularmente difícil da vida dele em Portugal ele partiu para o Brasil e foi no Brasil que refez a sua vida empresarial. Não foi só viver no Brasil. O Brasil e a comunidade brasileira deu-lhe a possibilidade de refazer a sua vida empresarial de a relançar e muito provavelmente foi por causa de ele ter vivido e trabalhado e criado empresas no Brasil foi por causa disso que ele pôde criar a Fundação Champalimó e portanto a ligação entre a Fundação Champalimó e o Brasil é uma ligação muito particular e também compreenderão porque é que é tão importante para nós que desta vez o prémio tenha ido para a terra que nessa altura acolheu António Champalimó A Fundação Altino Ventura materializa no nosso entendimento no meu entendimento muitas das características que são próprias daquilo que é a ação humanitária A ideia da universalidade dos direitos que eles são de todos da solidariedade da ciência e do saber da não discriminação no acesso a cuidados de saúde da responsabilidade partilhada por todos tão bem enfatizada naquilo que foi explicado sobre por um lado com que bases é que a Fundação Altino Ventura existe e funciona e por outro lado com que bases é que aquilo que estamos hoje a inaugurar foi possibilitado e também ainda outra característica muito importante na na ação humanitária a mobilização de voluntários e de profissionais e uma excelente utilização de dinheiros públicos e de dinheiros privados eu sei tudo isto da vossa Fundação por enquanto de longe através do conhecimento dos vossos responsáveis que estiveram aqui connosco através daquilo que li do que vi do filme que acaba de ser mostrado e de outras imagens que eu já tinha visto dos testemunhos daqueles que viram nomeadamente o meu colaborador André Valente que esteve na Fundação Altino Ventura em 2019 mas tudo isto se me chega para saber muito bem do que é que eu estou a falar se me chega para me sentir muito feliz com a escolha da Fundação Altino Ventura para ganhar o nosso prémio não me chega para eu estar satisfeita é que eu quero ir ver não é hoje infelizmente não foi possível hoje mas um dia em breve eu espero que isso possa acontecer quando de novo for possível ou for mais fácil voltar a ir ao Brasil irei então rever todos aqueles que eu conheço da cerimónia do Prémio Chapalho e Moe em Lisboa irei conhecer pela primeira vez os outros colaboradores da Fundação Altino Ventura e sei que vou encontrar nas vossas instalações serviços repletos de utilizadores serviços que na verdade melhoram a vida das crianças e dos adultos e quero então de novo orgulhar-me convosco com as vossas realizações e com os vossos sucessos muito obrigada por me terem dado esta oportunidade muito obrigada por me terem permitido participar nesta vossa cerimónia tão importante muito obrigada senhoras e senhores gostaríamos de registrar e agradecer o prestígio da presença entre nós do deputado estadual verfeitosa da Assembleia Legislativa na sequência teremos agora o pronunciamento em vídeo do senhor Ângelo Roberto Gonçalves ele que é coordenador geral de saúde da pessoa com deficiência no Ministério da Saúde Olá a todos eu sou o Ângelo faço a coordenação geral de saúde da pessoa com deficiência aqui do Departamento de Atenção Temática Especializada da Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde quero parabenizar vocês por esse evento infelizmente não podemos estar em loco por conta desse momento que nós estamos mas demonstra aí a preocupação que a Fundação Altino Ventura sempre teve de inovação de um olhar sempre inclusivo para as pessoas com deficiência quando a gente pensa aqui na modalidade de terapia aquática a reabilitação aquática poderia ser pensar como um coadjuvante mas também é uma uma inserção da pessoa com deficiência no outro meio no meio aquático onde ela deslumbra outras ações movimentos contato com a água a água sempre interage então acho que é bastante oportuno essa aquisição e essa conquista que a instituição está tendo sobretudo aos próprios usuários que mais uma vez tem aí uma ação bastante relevante pontual e muito importante dentro da rede de cuidado da pessoa com deficiência então aqui como representante do Ministério da Saúde parabenizo a nossa parceria parabenizo a todos vocês por mais essa conquista na sequência para seu pronunciamento também em vídeo anunciamos a palavra do presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia doutor José Beniz em nome da doutora Leonor Beleza presidente da Fundação Champanimo e dos professores Marcelo Ventura e Liana Ventura presidente dos conselhos diretor e curador da FAV cumprimento a todos que aqui estão presentes em mais uma ação de tamanha envergadura da nossa querida Fundação Altino Ventura esta fundação tem o mérito de trazer o bem a tantas pessoas necessitadas da região nordeste do Brasil e até de todo o Brasil que podem por aventura procurá-los para o atendimento em deficiências visuais graves que podem ter suas esperanças renovadas na Fundação Altino Ventura parabéns por mais esta iniciativa que com certeza beneficiará milhares de pessoas não só na região de Recife e Pernambuco mas em todo o Brasil bom dia a todos é uma grande honra estar presente aqui representando o Conselho Brasileiro de Oftalmologia senhoras e senhores na sequência nós temos o pronunciamento de sua excelência o secretário de saúde ele estava conectado queríamos confirmar se ele continua conectado conosco para o seu pronunciamento por favor secretário André Longo acredito que a conexão dele não está mais conosco perfeitamente então vamos dar sequência se ele retornar com a conexão nós chamamos a palavra do secretário então vamos ouvir nesse momento o agradecimento do representante das familiares de pacientes com deficiências atendida no centro especializado em reabilitação ser 4 menina dos olhos da fundação Altino Ventura para essa palavra nós convidamos a senhora Rafaela Fernandes Bom dia Bom dia Eu não tenho muita afinidade com o microfone É uma enorme satisfação estar aqui com vocês Eu e Isabela somos pacientes da fundação Altino Ventura esse ano faz 10 anos Isabela é uma criança que tem múltiplos diagnósticos e um problema motor intelectual visual e o meu nervosismo não é porque eu estou vendo muita gente bonita mas é porque eu estou transbordando de gratidão porque essa instituição ela começou na minha vida me dando a oportunidade de da minha filha poder ter um desenvolvimento primeiramente ela acreditou em mim que sou mãe e me estimulou a acreditar no potencial da minha filha quando minha filha começou a ser acolhida pela instituição as três pessoas conseguiam ver nela potencial que eu não conseguia ver porque eu estava vinculada a um diagnóstico e eles foram responsáveis né e pela minha filha para desenvolver esse potencial dela fizeram com que eu acreditasse continuasse acreditando como até hoje eu acredito eu estou muito 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 feliz muito grata primeiramente a Deus porque sem ele a gente não estaria aqui muito grata por todos vocês que colaboraram com cada pedacinho dessa instituição quando eu cheguei no Altino a gente fazia parte do Altino lá da Boa Vista a gente não tinha muita estrutura não tinha muita comodidade e hoje a instituição ela tem uma referência hoje a gente tem uma sala reservada para cuidar das mães para acolher as mães para dar suporte aos cuidados pessoais dessas crianças que tanto precisam ser trocadas ter todo um engenho pessoal cuidada e a Fundação Altino Ventura ela teve esse cuidado com a gente de nos acolher de forma digna sem precisar expor a intimidade da criança e eu eu fico maravilhosa quando eu chego aqui porque eu fecho os meus olhos e me recordo de tantas dificuldades que a gente enfrentou lá atrás e quando eu vejo o vídeo da premiação do Altino eu vou agradecer a Deus novamente porque é merecedor a Fundação Altino Ventura é uma instituição que abriu as portas para acolher as famílias primeiramente as famílias mais vulneráveis primeiramente ela acolhe de forma muito simples chegando com os rapazes e as moças e a amarela quero agradecer a Deus pela vida de cada voluntário muitas das vezes a gente chega aqui tão fragilizada e é neles que a gente tem um suporte porque eles estão como comissão de frente nos abraçando nos acolhendo voluntários muito obrigado pela tua dedicação muito obrigado por ter se doado até aqui muito obrigado por muitas vezes dar um colo ao acolhedor onde a gente não tem nas nossas casas onde as pessoas infelizmente não nos compreendem pela nossa luta mas quando eu chego aqui a gente encontra sorriso a gente encontra um aconchego um abraço a gente encontra alguém que diz está precisando de ajuda e eles estão ali disponíveis para isso quando eu chego na instituição e coloco o pé na instituição e a acessibilidade é a maior referência desse lugar o piso eu agradeço a Deus por cada detalhe cada detalhe cada detalhe porque eu vejo a ajuda e a colaboração de cada pessoa que idealizou esse projeto de cada pessoa que fez acontecer todos os governantes todos os patrocinadores colaboradores muito obrigado a sementinha de vocês gerou fruto e um fruto maior é a oportunidade de hoje minha filha poder sonhar hoje Carol eu vi é é o maior é a maior influência da minha filha deixa eu dizer ela dizer para vocês o que ela tem de sonho de vida cantadora de histórias a maior influência que Carol eu vi pode dar a minha filha minha filha começou a ler com 3 aninhos de idade e ela começou a despertar essa dedicação com os livros muitas das terapeutas disseram assim como assim começou a ler então vamos desenvolver isso e elas acreditaram e eu achava que a minha filha só tivesse sei lá algum problema naquele momento porque 3 anos de idade não é normal mas aí eles acreditaram e se empenharam a desenvolver esse potencial dela e até hoje tem um banner aqui na fundação e eu tenho o maior orgulho de tirar foto com ele que tem escrito assim legado né legado significa história minha filha foi registrada na história da fundação a gente pode viver mil anos cem anos mas a gente vai sempre lembrar da fundação porque vocês que um dia semearam essa semente na vida da minha filha trouxeram de volta o meu acreditar como mãe e a gente acha que está tão sobrecarregada da luta viária que deixa de acreditar mas assim quando a gente tem parceiros amigos colaboradores terapeutas médicos que motivam e investem nesse potencial a gente se anima outra vez então muito obrigado eu queria chamar uma mãe também que muito 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 especial para a gente Inabella está aí? Inabella? Gente a fundação Altino Ventura chegou acontecendo na vida das crianças que tem microcefalia eu já estou na instituição há muitos anos mas a gente a gente como mãe se sentiu muito 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 tocado quando as crianças com microcefalia pelas Icavira chegaram porque a gente viu os nossos filhos mais uma vez e a fundação acolheu essas crianças com todo amor com todo carinho e Inabella hoje é mais uma mãe vitoriosa que está aqui resistente militante pela causa da pessoa com deficiência e sem barreiras sem limites de amor e eu queria agradecer a Deus pela vida dela a vida de todas as mães todas nós eu acho que aqui a gente não tem limite por amar o filho independente se ele tem deficiência ou não a gente simplesmente ama mas quando tem uma fundação que acredita mesmo ele sendo tolerável e fragilizado tem uma instituição que acredita nele as coisas se tornam um pouco mais fáceis então eu queria agradecer a Deus pela minha vida pela vida da minha filha e hoje a sementinha de você gerou fruto e o meu maior fruto se chama Marisa Bela e o de Inabella como é que chama? Graziela Vitória Graziela Vitória a coisa mais linda uma pérola um diamante negro lindo que está sendo lapidado por Deus primeiramente e segundo por vocês que colaboram com a instituição Fundação Atendio Vitória obrigada nós é que agradecemos a emoção do seu depoimento senhora Rafaela vamos na sequência senhoras e senhores anunciar a palavra da secretária de saúde do Recife doutora Luciana Buquerque que está aqui nesse ato representando o prefeito João Campos bom dia a todos e todas gostaria de pedir licença à mesa para fazer o cumprimento ao mesmo em nome de duas mulheres que estão aqui doutora Liana e em nome de Isabela são duas mulheres guerreiras Isabela porque o meu da sua mãe está aqui e acredita que tudo isso que a teve é o bem da sua filha e para a vitória dela então queria cumprimento a mesa em nome de Isabela e Liliana uma guerreira todo mundo conhece e sabe que não se expulsa da sua responsabilidade que tem uma postura muito proactiva diante de todos os desafios e aí vou falar um pouco agora antes de falar enquanto antes de dizer a minha honra de estar aqui apresentando o nosso prefeito João Santos e a Secretaria de Saúde do Recife olhar um pouco pra trás falar lá do nosso momento onde a gente viveu quando a Dona Zina chegou aqui no nosso estado e fortemente no Recife que eu me disse que a gente teve um trabalho muito de perto muito bom e gostaria de agora a minha parabenizar o seu trabalho do trabalho da Fundação Autonomia e o momento que eu me conheço por toda a responsabilidade naquele momento com as crianças e com as mães aquela responsabilidade que a gente se falava eu acho que muitas vezes durante a semana e trocava aqui por dias e procurava saber como era que estava e também concordo nas pesquisas então é um olhar sempre muito abrangente do seu e eu queria parabenizar por aquele momento quando foi portando todo o investimento e a Fundação Autonomia por referência para aquelas crianças e como eu vou fazendo até hoje eu deixo aqui eu dou parabéns e o reconhecimento desde 2015 até hoje e as mães estão aí todas as crianças e todo aquele esforço tem valido a pena e agora falar um pouco da Secretaria de Estado do Recife quando a gente chega a gente tudo rápido faz o diagnóstico que a reabilitação é um dos nossos maiores desafios é um desafio quando a gente olha a carreira e troca de saúde do Recife como a gente precisa fortalecer a nossa política e o nosso serviço de habilitação e a gente tem olhado muito carinho para isso mas também como a gente precisa fortalecer as nossas parcerias a educação Autonomia para essa segunda uma das mais importantes parceiras que a gente tem na Secretaria do Recife só esse ano na nossa chegada a gente já ampliou o nosso app de serviço da fundação com o objetivo de realização visual de crianças com a visão de cerveja e as crianças também conseguiam uma visita e esse é um foco que ela tem nada muito especial para a área de saúde do Recife a gente tem muita parte ainda do curso que a gente vê pelo perfil da nossa população e cada vez mais a nossa população precisa de serviços de habilitação pela idade pela população idosa que a gente tem a cada ano maior e também pelo alimento de novas instituições da covid como prova que mais uma vez precisa compalecer nossos serviços e as nossas parceiras parabenizam mas essa ação mas essa ação um oferecimento da nossa política de reabilitação é tão importante que eu toco a desafio parabéns para mim é uma luta daquilo representando o Prefeito e uma luta também representando a Secretaria da Unes Senhoras e Senhores nós gostaríamos de saber se o Secretário de Saúde já conseguiu se reconectar doutor Andralongo eu acho que ainda não foi dado o sinal para a gente então acredito que não vamos então na sequência senhoras e senhores teremos agora o lançamento da campanha de capacitação de recursos para manutenção dos serviços e o programa de padrinhos doem qualidade de vida a pessoa com deficiência com a palavra doutora Liana Ventura eu estou toda enganchada com a máscara né desculpa aí mas é muito bom a gente olhar rosto no rosto olhos nos olhos de pessoas muito queridas cada um de vocês fazem parte da nossa história eu não vou falar discurso mas tenho muita vontade de falar mas não vou falar porque eu não quero cansá-los mas eu gostaria de dizer para vocês que eu vim aqui primeiramente agradecer a Deus muito bem lembrado e a emoção é enorme vocês não podem imaginar como eu estou emocionada e por que? múltiplas causas primeiro está viva com saúde e vendo a realização desse projeto extraordinário e por que esse projeto é tão extraordinário porque ele permite valorizar as pessoas ouvir as pessoas que precisam atender as suas necessidades específicas e com pessoas diferenciadas equipes multiprofissionais escolhidas a Deus que eu digo sempre escolhidas a Deus que eu digo sempre escolhido por Deus porque trabalho na Fundação Ante Inventura trabalho no Centro de Habitação Menina dos Olhos e agora nos serviços de terapia quarta e multissensorial é um trabalho não é para qualquer um são pessoas divinamente escolhidas capacitadas orientadas para atender a necessidade de Isabela de Grazi que ali está Inabela e aí Grazi ela teve alta ontem Inabela está aqui hoje são crianças representando todos os nossos pacientes com deficiências visuais auditivas físicas intelectuais não somente crianças mas adultos que nós atendemos e aqui nós temos um conselho de paz para que nós possamos ouvirmos porque o nosso serviço não é Fundação Ante Inventura é todos nós todos vocês que estão aqui fazem parte da Fundação Ante Inventura nós somos uma família e cada um de vocês faz muita diferença muitas vezes a gente não entende as coisas que estão passando mas a gente precisa entender que a Fundação Champalimor essa fundação de tanto brilho e que eu homenageio e amo a nossa querida presidente Leonor Beleza e o diretor do Prêmio Antônio Champalimor André Valente que aqui visitou a Fundação Ante Inventura e toda a diretoria da Fundação Champalimor e todos os colaboradores e todos que fazem aquela tão distinguida instituição na Europa ali no nosso em Lisboa queria dizer pra vocês que quando a Fundação Champalimor quando o Carol Levin quando cada um de vocês doadores individuais quando o governo do estado de Pernambu quando a Secretaria de Saúde de Pernambu de Recife que inclusive como o Luciano muito bem anunciou ampliou a atenção especializada para pacientes com deficiências visuais e múltiplas através do projeto Além do Olhar quando cada um de vocês Rotary Lions Sociedade vereadores deputados estaduais deputados federais senadores nós precisamos entender que cada um de nós na verdade estamos exercendo uma grande oportunidade ajudar a quem realmente precisa e ter certeza que cada centavo cada tostão cada real está sendo executado para finalidade fim assistência às pessoas da população de baixa renda reabilitação para pessoas com deficiência visual auditiva física e intelectual ensino e pesquisa tudo isso ele é fundamental porque eu faço parte desse projeto há tantos anos porque eu sou voluntária desse projeto desde a criação há 35 anos porque eu dedico mais horas a Fundação Antim Ventura a missão institucional porque hoje eu estava falando do Dr. Paulo Garcia que daqui a pouco vai proferir a bênção a responsabilidade é enorme quando nós ouvimos as necessidades dos pacientes quando sabendo que é real quando sabemos que essa necessidade não é somente um projeto mutirão ela é continuada e por isso que eu queria que vocês lançassem aí no slide da campanha essa campanha que se chama Doe Esperança será que nós podemos nos juntar dar nossos braços e doar esperança qualidade de vida inclusão social às pessoas que têm necessidades especiais quantas mães estavam sonhando há tantos anos por um serviço de terapia aquática e multissensorial para mim é um sonho impossível e essa realização dignifica a sociedade dignifica a Fundação Xampalimu de Portugal dignifica a Fundação Outinho Ventura dignifica cada doador cada apoiador e eu diria a vocês que vocês na verdade não é uma questão de doar eu queria que essa campanha chamasse vamos fazer parte da campanha vamos cada um fazer parte sabendo que nós somos uma equipe nós somos um time e eu quero agradecer a vocês dizer que essa campanha pode passar o próximo slide você pode ajudar não somente divulgando mas também dizendo a importância e vir nos visitar e traindo pessoas para visitar e dizer que nesse site www.doifab.com.br essa campanha lançada por nosso médico doutor Michel e a equipe de captação de recursos aqui da Fundação de Inventura essa campanha ela vai mudar vidas transformar realidades e dizer uma coisa para vocês cada um de vocês pacientes cada um de vocês com deficiência visual auditiva física intelectual as nossas queridas crianças da sim congênita zika vírus que fazem parte dessa grande família Fundação Inventura como é que eu gostaria de terminar chamando cada um de vocês pode passar o próximo é que pode passar o próximo slide é que isso pode mudar a sociedade quando a gente deixa de olhar para nós e olha para o próximo pode passar o próximo slide e quando você vê esses equipamentos que a criança que ela não conseguia ficar em pé e fazer um terasude pode passar o próximo slide ou integração sensorial ela pode fazer uma terapia aquática ou multissensorial pacientes com autismo síndromes problemas neurológicos problemas de desenvolvimento neuromuscular como é que eu vou terminar aqui para vocês de que maneira nós poderíamos agradar de que maneira nós poderíamos realmente ter certeza pedir que vocês continuem orando por esse projeto porque eu gostaria de dizer para vocês que eu sempre soube esse projeto não é de homens ele é de Deus e ele usa os instrumentos deles eu gostaria de ser um instrumento de Deus vocês gostariam então some-se a nós que a gente possa ser essa luz muito obrigada senhoras e senhores neste momento nós gostaríamos de pedir a gentileza de todos permanecerem neste auditório pois teremos agora uma cerimônia de bênção na capela Santíssima Trindade devido ao espaço muito reduzido essa cerimônia será transmitida pelo telão então nós gostaríamos de pedir a compreensão de todos permanecerem aqui neste auditório para acompanhar esta transmissão será exibida pelo telão em seguida nós faremos uma visita virtual guiada e na sequência aqueles que quiserem conhecer presencialmente o espaço que está sendo inaugurado será convidado logo na sequência mais uma vez agradecemos a compreensão de todos e gostaríamos de convidar os sócios fundadores da Fundação Alquim Ventura doutores Marcelo e Liana Ventura doutora Elani Cavalcante e família e dirijam-se então a capela Santíssima Trindade e o restante do público mais uma vez pedimos que permaneça neste auditório bom senhoras e senhores vamos então dar sequência a nossa solenidade agora ouviremos a apresentação musical da professora de braile e tecnologia assistiva do centro especializado em reabilitação SER 4 menina dos olhos da Fundação Altino Ventura é a Keitiane Barros que estará acompanhada de Eliane Teles psicóloga e musicoterapeuta então para a apresentação por tudo o que tens feito por tudo o que vais fazer por tuas promessas por tuas promessas e tudo o que és eu quero te agradecer com todo o meu ser por tudo o que tens feito por tudo o que vais fazer por tuas promessas e tudo o que tens feito eu quero te agradecer com todo o meu ser te agradeço meu ser te agradeço meu ser te agradeço meu ser te agradeço por me libertar e salvar por ter morrido em meu lugar te agradeço Jesus te agradeço eu te agradeço te agradeço te agradeço por tudo o que tens feito por tudo o que vais fazer por tuas promessas e tudo o que és eu quero te agradecer por todo o meu ser te agradeço meu ser te agradeço te agradeço te agradeço meu ser te agradeço te agradeço te agradeço te agradeço por me libertar e salvar por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus, te agradeço Eu te agradeço, te agradeço Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Eu te agradeço, Jesus, te agradeço Eu te agradeço, te agradeço Te agradeço Nós é que agradecemos por tão bela apresentação, parabéns Senhoras e senhores, na sequência convidamos para proceder a bênção As novas instalações do Serviço de Terapia Aquática e Multissensorial Da Fundação Altino Ventura O arcebispo primata do Brasil Da Igreja Episcopal Catedral da Trindade Dom Paulo Garcia Que bom estar de volta Nessa Fundação Altino Ventura Eu tenho por esse lugar Uma relação bastante especial Carinhosa Há dez anos Eu estive aqui na cerimônia Do lançamento da Pedra Fundamental Não havia nada nesse terreno Nós fizemos uma celebração bonita, não foi? Dois anos depois voltei aqui E já inaugurei esse centro de reabilitação visual Dois aninhos E nos anos seguintes Tudo que Marcelo e Liane faziam Me convidavam para um culto em ação de graças Eles não perdiam uma oportunidade Para agradecer a Deus as suas vitórias É porque eles concordavam Com um preceito da Bíblia Todo bem Que chega na nossa vida Precede Procede Do amor de Deus pelos seus filhos E há um salmo também Que confirma Se o Senhor não guardar a cidade Em vão trabalham Aqueles que a edificam Isso tem demonstrado a fé do casal A visão prestando a vida E é isso que tem sustentado Os passos de vocês dois Quando os homens buscam Primeiramente a Deus Nas suas conquistas Nas suas aspirações Tudo fica mais fácil Naquele sermão da montanha Que Cristo proferiu Ele colocou qual deve ser O nosso alvo O nosso ideal supremo na vida Busque em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E pronto As demais coisas serão acrescentadas Primeiro o reino Depois o resto O problema É que boa parte Fica no resto E um dia Pode Ter uma visão diferente Aí a vida complica Quando a gente inverte isso Olha, eu acho que Essa inauguração Tem um sabor muito especial A você, Marcelo Eliane Olha, vocês acalentaram Esse sonho Por uns 30 anos Não foi? E vale aqui A gente recordar Aquele conhecido pensamento Quando Quem sonha sozinho É apenas um sonho Mas quando o sonho É a dois Ele se torna Uma realidade Toda vez que nós Falamos de gratidão Temos que lembrar Daqui De uma tarde Na vida de Cristo O evangelista O evangelista Lucas Diz que Numa tarde Cristo curou Dez leprosos Dos dez Um voltou Para agradecer A cura E Cristo Perguntou Onde estão Os outros nove? Né? E parece que Infelizmente Esse continua Sendo o ibope Da ingratidão Um em dez A ingratidão É um péssimo defeito Parece que A ingratidão É o ápice Das virtudes negativas De um homem Porque Se nós não agradecemos A Deus As bênçãos Da vida Sabe como nós vamos Atribuí-las? A nós mesmos Ao nosso suor Ao nosso trabalho A nossa força Ao nosso espírito Inventivo A nossa gestão E assim Nós estaremos Trombando Na insensatez Do orgulho E da vaidade O livro de provérbios Na Bíblia Faz uma séria Advertência A soberba É o início Da ruína De um homem O apóstolo Paulo Nos dá uma lição linda Ele nos ensina Que ele Ele atribuía Todas as vitórias Dele na vida Como vitórias De Cristo Operando Através Da sua Da sua Existência Por isso Que ele pode dizer Eu sou o que sou Por causa De Cristo Somos Mais que vencedores Por aquele Que nos amou Tudo Posso Naquele Que me Fortalece A fé cristã Nos ensina A diferença Do que seja Vocação E profissão Vocação É esse aspecto Vertical Da vida Quando alguém Durante a vida Diz Meu Deus Meu Senhor Este encontrou Verdadeiramente A sua vocação Agora Profissão É o aspecto Horizontal Da vida E é A resposta Que a sociedade Espera Do nosso talento Da nossa Da nossa Vocação Então Então a profissão Durante Pela profissão Nós É Nós servimos A Cristo Servindo O nosso Semelhante É a única Maneira Servir a Cristo Servindo O nosso Semelhante Paulo O apóstolo Diz Em tudo Das graças Porque esta É A vontade De Deus Sabe qual é O significado Bíblico Teológico Dessa expressão Em tudo Em tudo Quer dizer Em tudo O grande Teólogo John Stott É Da comunhão Episcopal Internacional Ele dizia Que Nós Precisamos Ser gratos Na vida Em três Esferas Três Dimensões Primeiro Nós Precisamos Ser gratos Em meio As dores E as lágrimas Dessa vida Depois Eu explico Isso Segundo Nós devemos Ser gratos Em meio A Os sorrisos Da nossa Caminhada E disse Por terceiro Nós devemos Ser gratos A Deus Em meio As bênçãos Que Deus Nos concede Vamos ver Esse primeiro Que é Um pouco Complicado Gratidão Em meio As lágrimas Da vida Embora O evangelho Não tenha Nenhuma forma Compatível Com o Masotismo Há certos Sofrimentos Na vida Que são Bem-fazeiros Sofrimentos Sofrimentos Que Nos alertam Nos unem Nos amadurecem Sofrimentos Que nos Humanizam Que tiramos Lições Preciosas Na vida Ninguém Passa Por um Grande Uma grande Dor Sendo A mesma Pessoa Alguém Já disse Que nossas Lágrimas São a oportunidade De Deus Nos tocar Para aprimorar A nossa Personalidade Há um Salmo 119 O autor Diz Foi bom Eu ter sido Afligido Senhor Porque eu Pude conhecer Os teus Estatutos Essa não é Uma súplica De um poeta Qualquer Mas É uma súplica De um Homem Amadurecido Que busca Contacto Com Deus Então Nós Necessitamos Na vida De um Absoluto Que seja Maior Do que Nós Acima De nós Os Testemunhos Dos grandes Homens Na história Humana Dizem que Eles conquistaram As suas Vitórias Em meio A momentos Difíceis Crises Não tenha Medo Não Crises Podem ser Grandes Horas Na vida Nossa Elas Nos Fazem Crescer Espiritualmente Ela Nos Tornam Mais Humanos Mais Solidários Um Homem Costumava Orar Assim Senhor Eu não Te peço Que Me Diminuas As cargas Mas Eu Te Suplico Que Me Fortaleças As Costas Agora Se Há Razão Em Meio As Largas Deve Há Vila Também Em Meio Os Sorrisos Da Vida Muitos Se Esquecem De Deus Nos Momentos Festivos Muitos Pensam Que Religião Somente Existe Para as Pessoas Tristes Nada Mais fácil A gente Pensar Assim Nada Mais Errado Falso Pensar Assim Cristianismo É Religião De Esperança Tudo Vai Acontecer Ainda Na Vida Nossa Numa Dimensão Trascendental Essa É a Nossa Casa Terrestre A Vida Passa Tão Rápida De Repente Você Descobre Que Envelheceu Aliás Não Tenha Medo De Ficar Velho Não Porque Nem Todos Chegam Lá Cristianismo É É Religião De Louvor De Esperança De Certezas Fundamentais Que Cristo Morrendo Na Aquela Cruz Ele Foi Vitorioso Diante Do Mal Do Pecado Da Morte Nem A Morte Poderá Nos Separar Do Amor De Cristo Então E Por Último Nós Devemos Ser Gratos Em Meio As Bênçãos Da Vida Isso Está Claramente Ensinado Na Palavra Você Agradece Aquilo Que Você É Aquilo Que Você Tem Às Vezes Você Não Tem Mas Você Sempre É Com O Propósito De Servir De Ser Solidário É Isso Que É Gratidão Você Agradece O que Tem Para Repartir Para Dar Graças A Deus Feliz É O Homem Que Conclui Que Ele Pode Durante A Sua Existência É Ter Um Olhar Assim Para Sua Raça Sua Geração Porque Triste A Vida Que Não Se Vincula Em Nada Que Vale A Pena O autor Daquele livro Modernidade Líquida Daquele Polonês Balmão Escreveu Que Hoje A Sociedade Moderna Está Assim Nada É Feito Para Durar Muito As Relações Humanas São Frágeis E Efêmeras E Os Indivíduos São Cada Vez Mais Individualistas Esse É O Histórico Do Mundo Olha Essa Fundação Maltino Ventura Já Nasceu Abençoada Porque Ela cuida Daquilo Que é Mais Precioso Aos Olhos De Deus Que é A vida Humana Toda Toda A vida É sagrada E Desde A concepção Nós Temos Compromissos Com a Santidade Da Vida Todo Homem Traz em si Uma Centelha Divina Porque Ele Ele Foi Criado A Imagem E Semelhança De Deus E Precisa Ser Amado Promovido Cristo Disse Tudo Que Vocês Fizerem Em favor Dos Seus Semelhantes Vocês Estão Fazendo Amém Nossa Fé Está Vinculada Ao Amor A Dignidade Dos Caídos Aos Pobres Por isso Que eu louvo A Deus Por essa Fundação Marcelo Liane Vocês Estão Se Doando Aquilo Que É Mais Essencial Hoje Eu vim Aqui Mais Uma Vez Espero Voltar Viu Para Inaugurar Qualquer Outro Prédio Eu Acredito Tudo Em Vocês Dois Eu Vim Aqui Suplicar Uma Benção Sobre O Trabalho Que Será Realizado Ainda Usou Nesse Espaço Que Nenhum Espírito Negativo Pessimista Desagregador Tenha Guarida Aqui Todos Trabalhem Aqui Com Amor Com Entusiasmo Com Alegria Com Responsabilidade E Com Reverência Isso Tudo Em Comunhão Com O Senhor E Que o Amor De Deus Nos Una O Gozo De Deus Nos Inspire A Paz De Deus Nos Envolva E a Coragem De Deus Nos Sustente Daqui Para Frente E E a Benção Do Deus Onipotente Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Repouse Sobre Todos Vós Agora E Para Para Sempre Amém Eu entendi que nós vamos consagrar essa capela ao nosso bom Deus fique no espírito de oração Senhor dedicamos esta capela a ti e o fazemos para a honra de Jesus Cristo teu filho nosso senhor e salvador para louvor do Espírito Santo o consolador fonte de luz e de vida abençoa esta capela da trindade que aqui nesse lugar o teu Espírito Santo reine soberano e que vidas sejam transformadas remidas salvas renovadas avivadas na tua presença que este seja um espaço senhor de adoração de louvor de comunhão na fé que todos os aqui congregarem sintam Jesus presente ele que prometeu estar no meio de nós de todos os reunidos em seu nome nós consagramos esta capela a pregação do evangelho para a conversão de pecadores para a edificação dos cristãos que se comprometerão a observar os sacramentos sagrados as ordenanças que aqui serão celebrados santifica este espaço senhor nós declaramos isso e que todos que aqui entrarem ouçam a tua voz participem com alegria e responsabilidade dos teus sacramentos que aqueles que eventualmente um dia forem batizados aqui tenham suas vidas verdadeiramente perdoadas e regeneradas tornem-se filhos fiéis e obedientes a ti que todos os que comungarem aqui comungarem o corpo e o sangue de teu filho Jesus Cristo tenham suas vidas alimentadas pela tua graça os que confessarem os seus pecados aqui senhor sejam absorvidos pelo teu perdão que os enfermos que aqui forem ungidos sejam curados no corpo e no espírito tudo isso te pedimos em nome de Jesus a quem amamos e servimos amém 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 muito obrigado Dom Paulo gostaríamos ainda de agradecer registrar ilustres presenças ecumênicas aqui nessa celebração do pastor Ivan Rocha da Igreja Episcopal Catedral da Trindade Recife da pastora Liana Borges e apóstolo Doriel Borges da Igreja Cristo e do pastor Anderson Belo da Igreja Viver em Cristo em Pernambuco de Pernambuco perdão também gostaríamos de agradecer a presença de todos os membros das igrejas Assembleia de Deus Presbiteriana Batista e da Católica sejam todos muito bem vindos ao nosso evento na sequência eu gostaria de convidar para encerramento da placa que simboliza a inauguração oficial desses serviços o presidente do conselho diretor doutor Marcelo Ventura e a presidente do conselho curador doutora Liana Ventura e também gostaríamos de convidar o público aqui presente a nos acompanhar para presenciar este ato por gentileza muito senhora sei que foi feliz e não tem muito tempo e não tem muito tempo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto